Graça e paz, se Deus te pediu algo, não hesite em fazer, quem sabe você está segurando algo que Deus quer que você entregue, que o Senhor já pediu para você, mas você está pensando que vai perder, mas Deus não te deixará ter perca, com Deus você só tem a ganhar, mas você precisa confiar que Deus irá fazer o melhor e que Ele está no controle de tudo aí na sua vida. Assim aconteceu com Abraão, Abraão teve um filho na velhice chamado Isaac, esse filho quando ele estava grande já, o Senhor pediu esse único filho para Abraão em sacrifício e Abraão então ele foi triste, subiu o monte, mas ele entregou o filho, o único filho que ele tinha, preparou o holocausto, preparou a lenha e colocou Isaac deitado ali. Quando ele ia sacrificar com o cutelo, Deus bradou então do céu, Abraão não faça isso e o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício, Deus tem o melhor para você queridos, às vezes você está segurando uma bala, uma suposição, segurando aí, mas Deus tem uma tonelada para entregar para você e você está com medo de entregar esse algo que Deus te pediu, não tenha medo, Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e fica com Deus.